São Marcos, o Evangelista, capítulo 4, versículo 21 ao 25, a parábola da candeia. E disse-lhes, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, e disse-lhes, atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes vos medirão a voz, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Fim desta sessão. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 21 ao 25, a parábola da candeia, ou da luminária, da vela, do candinheiro, e por aí por diante. Ou seja, a luz tem que ser posta no velador, colocada acima, em cima, e não embaixo, e não escondida. A luz tem que brilhar e clarear. Não é para ficar escondida debaixo do cesto, ou debaixo de uma cama, como diz o texto. Valeu, tchau, tchau.